Esse é o pique da pista É brincadeira que te faz dançar e conquista Oi, desce desenrolando pra subir, depois fica Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica Chego junto pra inspirar, disparar Vou que te faz viciar, fórmula, máscara Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá Essa bunda e vem dançar Se soltar, pode ir pra, deixa o gravity elevar Essa lomba, lomba, desce e sobe de mu yaw yaw Mexe todo corpo quando joga com seu yaw yaw Essa lomba, lomba, desce e sobe de mu yaw 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 Desce Lomba Lomba Desce e sobe no rolê Só na malemolência Treme e joga e A gente na pista, pista não Deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e Gê-Gê vão dizer Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Quando ela dança, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo, yo-yo, yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Deixe todo o corpo quando joga com seu yow yow Essa lomba lomba desce e sobe de mu yow 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 Obrigado.